O Michel tá voando, mais um gol do homem aí pelo Flamengo Mas chegou o Renato Gaúcho e ele começou a decolar, começou a voar o Michel E tá aí fazendo mais um gol pelo Flamengo O Flamengo contra o Bahia em um jogo muito polêmico Um jogo em que o Gabigol já fez o primeiro gol no primeiro tempo de pênalti Foi muito polêmico o pênalti O vídeo do gol tá aqui, acessem aí o canal Se inscrevam, dê like, ative o sininho da notificação, família E esse aí foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado e falou! Sabe aquela camisa de futebol top, de qualidade, que você sempre quis ter, mas é muito cara? Agora você pode tê-la por muito menos do que imagina Isso mesmo, acesse o link na descrição e descubra como importar